Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas do LAC Cursos. Vamos agora falar um pouco de lei penal no tempo e no espaço. Artigo 2º do Código Penal, tá certo? Gente, começando então a falar, vamos aqui, lei penal no tempo e no espaço. Lá diz no artigo 2º, Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, de qualquer modo, favorecer o agente aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, aqui nós estamos, o primeiro aspecto da aula de hoje é falar sobre a lei penal no tempo. E a lei penal no tempo, o artigo 2º, deixa bem claro que qualquer lei que venha beneficiar o acusado ou até mesmo extinguir o crime, ela tem que ser aplicada imediatamente. independente se houver trânsito em julgado, deixar bem claro, mesmo que a sentença condenatória tiver transitada em julgado, isto é, aquela que não cabe mais recurso, mesmo assim a lei penal mais benéfica deverá ser aplicada. Aí você vai falar assim, mas, poxa, professor, então ninguém pode ser punido por fato que a lei anterior... Sim, se vier uma lei nova e disser que ele não é mais crime, que nem bigamia. Bigamia era... Desculpa, bigamia não. O crime com relação à traição. Traição, antigamente, era crime. Vem uma lei posterior e diz que traição não é mais crime. Então, todas aquelas pessoas que foram punidas por crime de traição foram beneficiadas com isso. Então, todos os efeitos da sentença ou do processo, enfim. Então, lei penal no tempo significa o quê? Significa ver qual é a lei que vai ser aplicada no caso concreto. Lei penal no tempo é verificar, então, aquela lei que está sendo aplicada no tempo do crime e qual veio uma lei posterior que venha a favorecer o agente. Interessante, princípio da anterioridade penal. A lei penal é irretroativa, mas, se é para beneficiar o acusado, ela pode retroagir. O importante, isso aqui a gente tem que deixar bem claro, nós temos, dentro do nosso sistema, nós temos o chamado princípio da continuidade das leis. Significa que, quando uma lei é revogada, a lei posterior vai dar continuidade àquele ordenamento jurídico. Por isso, o princípio da continuidade das leis. Toda lei que for revogada, ou uma lei nova que for criada, está dentro de um sistema, dentro de um círculo. Por isso, se fala em continuidade das leis. Nunca vai haver uma lei que vai quebrar o sistema por inteiro. Não. O sistema é contínuo. Por isso que a gente vai sempre compreender qual é a lei que está sendo aplicada naquele caso e qual é uma lei posterior que mais benéfica, que venha a favorecer o acusado. Então, é muito importante isso. Essa regra aqui você tem que deixar bem clara. Somente uma lei pode ser revogada por uma outra lei. Professor, costume pode revogar a lei? Não. Usos e costumes não podem revogar a lei. Somente uma lei formal poderá revogar uma outra lei formal. Voltando. Por mais que o crime esteja em desuso, somente uma lei poderá revogar aquele crime. Professor, mas ninguém está aplicando mais aquela lei. Porque os costumes enfraquecem a eficácia da lei. Usos e costumes, podem anotar aí, enfraquecem a eficácia da lei. Mas somente uma lei formal poderá revogar outra lei. Salvo as leis temporárias e excepcionais, que leis temporárias e excepcionais têm prazo de validade. Elas nascem com o tempo certo para morrer. Então, elas não precisam de uma outra lei para revogá-las. Porque elas já nascem com o prazo certo para morrer. Então, tirando as leis temporárias e excepcionais, somente uma lei formal poderá revogar a outra lei. Voltando. Costume não revoga a lei. Isso despenca nos concursos públicos. Costume não revoga a lei. Costume enfraquece a lei. Usos e costumes servem como meios até para se criar uma lei. Por exemplo, a sociedade está caminhando por um enquadramento de crimes cibernéticos. Então, a gente não consegue ainda definir quais são os crimes cibernéticos. Mas existem condutas que podem ser tidas como criminosas. Então, é o costume. Ou o costume pode enfraquecer a lei, como eu já mencionei, a questão da traição. A traição percebeu-se que não tinha o porquê de ser punido como crime. Razão da qual a traição passou. Logo, logo, a bigamia também vai cair. Logo, logo, a bigamia também vai cair. Porque os usos e costumes atualmente já estão se falando em casamentos tricasais. E logo, logo, também a questão de casamento do ponto de vista do Estado. Logo, logo, não vai haver sentido para o crime de bigamia. Por quê? Mas existe o crime. É que os costumes enfraquecem. Professor, uma decisão judicial pode revogar a lei? Não. Decisão judicial não revoga a lei. Decisão judicial tira a força da lei. Quando vem o STF e diz que aquela lei é inconstitucional, ele está dizendo que aquela lei não tem eficácia perante ordenamento jurídico. Aquela lei não vai ter eficácia porque ela é inconstitucional. ou formalmente inconstitucional ou materialmente inconstitucional. Formalmente inconstitucional porque não foi obedecido o procedimento da lei. Materialmente é porque o conteúdo da lei não está respeitando a Constituição Federal. Então, o juiz não tem poder de revogar a lei alguma. O STF não revoga a lei. Ele pode tirar a eficácia da lei. Até o juiz, de primeiro grau, pode declarar a lei inconstitucional ou pode dizer que determinada lei não se aplica àquele caso. Mas não quer dizer que ele está revogando a lei. Está certo? Gente, importantes conceitos. Os conceitos são importantes. Os conceitos salvam você na hora da prova. Revogação expressa. O que vem a ser revogação de uma lei expressa? É quando a nova lei diz que está revogando a lei anterior. A própria lei já diz. Por exemplo, a lei de drogas. A lei de drogas diz que está revogando a lei anterior. Então, a própria lei diz isso. A lei nova diz qual é o dispositivo que está sendo revogado. É o ideal. Deveria ser o ideal. Mas existe a revogação tácita. O que é a revogação tácita? Vem uma lei posterior. Quando você vai olhar aquele princípio da continuidade das leis, você fala, espera aí. Tem alguma coisa errada. Essa lei nova trata sobre o mesmo assunto da lei antiga. Qual vai prevalecer? Vai prevalecer a lei nova. Então, espera aí. A lei antiga é incompatível. Ela é incompatível. Então, há uma revogação tácita. Está certo? Porque a lei anterior não está sendo compatível com a lei nova. E existe a revogação global. É quando vem, por exemplo, um novo código. Vem um novo código disciplinando novas regras do direito penal. O código anterior, globalmente, ele acaba sendo revogado. Tá certo? E duas coisas que costumam cair em provas que a gente acaba errando. Abrogação significa revogação total. Abrogação, revogação total. Derrogação, revogação parcial. Então, o examinador, na hora do concurso público, quer confundir você. O examinador quer chegar e falar, não, vou botar uma pegadinha. Eu vou usar uma expressão. Porque eu vou usar revogação. Não, revogação o candidato já sabe. Eu vou usar abrogação. Então, você já sabe que abrogação é revogação total. E derrogação é revogação parcial. Professor, o que é conflito de leis penais no tempo? É aquilo que nós acabamos de falar de revogação. Conflito de leis penais no tempo, na verdade, é quando existe uma situação. Vamos botar aqui. Existe uma situação. Essa é a situação. Vou botar a situação A. E podem ser aplicadas, nessa mesma situação, a lei A, a lei B, a lei C. Podem ser aplicadas várias leis naquela mesma situação. Então, quando se fala em conflito de leis, significa que, no mesmo fato, aparentemente, podem ser aplicadas uma, duas, três, quatro, cinco leis. E aí, a gente tem que solucionar esse conflito, porque só tem que ser aplicada uma única lei. Professor, quando que se dá esse conflito? Quando vem uma nova lei incriminadora, novácio-legis incriminadora. Vem uma lei nova, tornando aquilo que não era crime como sendo crime. Ou, quando vem a lei penal mais grave, ou lex graver, graver, enfim. É quando vem uma lei que torna ainda mais gravosa a lei anterior. Se torna ainda mais rigorosa a lei anterior. E existe o chamado abolicio criminis. O que é o abolicio criminis? Espera aí. O abolicio criminis é o que está no capte do artigo 2º. Vamos lá. O abolicio criminis... O que é o abolicio criminis? É uma extinção de pena. O que diz o abolicio criminis? Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar como crime. Então, vem uma lei posterior e diz que aquela conduta anterior não é mais crime. Isso chama-se abolição do crime. Abolicio criminis. E olha só. Cessa em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cessa os efeitos penais. Põe isso no seu caderno. Não cessa os efeitos civis. Só os efeitos penais. Porque quando você comete um crime, você vai pagar do ponto de vista penal, você vai cumprir do ponto de vista penal e você poderá também ser punido do ponto de vista civil. Mas como assim, professor? O sujeito entra com uma ação de reparação de danos. Por mais que você possa ocorrer abolicio criminis, mais os efeitos civis continuam valendo. Então, aquela reparação de danos ainda pode continuar a ser um andamento normal. Do ponto de vista penal, você não é mais punido. Abolicio crime serve só para o ponto de vista criminal. Então, vamos imaginar a Lava Jato. O sujeito vem uma lei e diz assim, olha, não é mais crime, enfim, tudo aquela coisa da Lava Jato. Mas a obrigação de reparar pelos desvios daqueles bilhões de reais podem continuar valendo na esfera cível. Está certo? E nós vimos também que qualquer lei posterior mais benéfica acaba favorecendo. Eu fiz um quadrinho aqui, esse quadrinho para deixar bem fixado. Se a lei posterior ou abolicio criminis acontecer em primeiro grau, durante o inquérito policial, durante a fase do processo em primeiro grau, será o juiz natural de primeiro grau. Então, supor, eu estou lá em Porto Velho, sou juiz em primeiro grau, sou juiz substituto em primeiro grau, e aí vem uma lei posterior, eu estou lá mexendo no processo, tudo, vem uma lei posterior e diz que aquele fato não é mais criminoso, ou aquele fato, de certa forma, é mais benéfico ao acusado. Então, eu, juiz de primeiro grau, vou lá e já posso aplicar a lei. Professor, precisa de pedir? Não. É de ofício. O juiz, constatando aquilo, o juiz tem o dever de aplicar a lei mais benéfica, ou abolicio criminis. Ah, mas, professor, na verdade, já está em grau de recurso. Quem está julgando são os desembargadores. Ou, trata-se de competência originária dos tribunais, quem julga é o STF, STJ, enfim. Neste caso, é o juiz de primeiro grau, não. Neste caso, será o tribunal competente. Se está no STJ, será o STJ. Se está no STF, será o STF. Se está no Tribunal de Justiça, será o Tribunal de Justiça. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Ocorreu o trânsito em julgado da sentença. Não cabe mais recurso. Ele já está cumprindo pena. Vem uma lei posterior que ocorre a abolição do crime ou favoreça. Neste caso, a súmula 611 do STF é bem clara. Transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Isto é, mais... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho. que nós aqui da Lá Concurso montamos um curso super, super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, principalmente você cumprir o seu dever de casa, você cumprir o personal coach que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019. 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha o material PDF por apenas 10 parcelas de R$ 30,00. É isso mesmo, R$ 1,00 por dia você terá a chance de ser aprovado no concurso. Papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link. Espero vocês. Tchau. Tchau. Tchau.